Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Diegueira Games e novamente estou trazendo mais uma grande dica dos macetes aí do quadro com o Diegueira Games aqui no YouTube e hoje vamos falar aí de como você ganhar qualquer carro na roleta, naquela roleta do cassino usando o método do bug da roleta infinita, tá? Galera, eu dei uma estudada para fazer esse vídeo, esse conteúdo aqui para vocês, andei pesquisando alguns vídeos de alguns canais no YouTube, tá? Tem uns métodos aí que eu vi que talvez pode ser que funcione, pode ser que não, mas eu vou explicar para vocês aqui o que acontece, né? E passo a passo aqui mostrando como fazer também no PS4 ou PC ou Xbox também aí, você que tem o Xbox One, vou estar ensinando aí para fazer esses métodos para você como é que funciona, tá? Beleza? E já adianto, já, tá galera, esse método aqui que eu estou trazendo, eu estou fazendo no PS4, mas eu estou trazendo também para esse vídeo, tanto no PC, como no Xbox, como no PS4 Isso que eu estou falando, mencionando dos consoles, também vale para o PS5 Series S também, tá? Eu percebi aí que tem alguns métodos que funcionam, algumas coisas que você pode trazer para você estar ganhando esse carro da roleta Então, sem enrolação, bora para o tutorial do vídeo Então, beleza galera, estamos aqui, começando o vídeo, hoje eu vou fazer uma abordagem diferente, não vou mostrar o gameplay, quer dizer, vou mostrar, porém agora eu estou fazendo essa abordagem no vídeo Para mostrar para vocês, explicando passo a passo aí, como você vai fazer em devida plataforma Coisas que você vai precisar para começar a fazer esse bug da roleta infinita, né? Para você aumentar a sua chance de você ganhar no cassino A primeira delas é que você vai ter que estar em uma sessão por convite, tá? Isso independente do que você estiver, se você estiver no PS4, tá? No PS5, no Series S, no Xbox One, no PC, qualquer outra plataforma demais Você vai ter que estar lá, logado aí, em uma sessão por convite, não funciona a sessão pública, tá? Por que que não funciona a sessão pública? Vamos lá Quando você entra em uma sessão pública, tem outros plays que já foram naquela sala que você está, tá? Aquela sala que você está, já foram outros plays ali, passaram no cassino e giraram a roleta em tal específico ponto, né? Então, ou seja, o modelo padrão que já estava ali, se você estivesse em uma sessão por convite, não vai estar naquele padrão Já vai ter girado, né? Se alguém girou, né? Se você tiver a sorte, né? Por sorte, às vezes, também acho que ninguém gira Então, depende, cara, é muito questão de 50x50, entendeu? Aleatório Você pode entrar em uma sala que já alguém pode ter ido no cassino e girou a roleta ou não Então, quando você vai no cassino e que você vê a roleta ali, né? Você tem a chance de você girar, né? E por sessão por convite, isso é mais fácil, aumenta as suas chances, tá? Por que? Porque vai estar no modelo padrão e aí o que você vai ter que fazer são questões de meio que um bug, tá? Pra você deixar ela infinita. E qual que seria esse? Vamos lá, vamos começar com o PS4 No PS4, você vai ter que fazer o quê? A primeira coisa é você entrar e apertar o seu botão PS, né? O botão principal, esse botão aqui que você está vendo, tá? O botão do meio E aí você vai cair no menu, né? Isso funciona para os dois consoles, tanto o Xbox como o PS4 Só que agora eu estou explicando o método no PS4, tá? Então, assim, você vai cair no menu, você vai em configurações de rede E ali você vai chegar, né? Onde que eu quero, que é conectar-se à internet Você vai deixar esta janela aberta Você vai clicar duas vezes rapidamente e você vai voltar para o jogo Como vocês estão vendo aqui, né? No vídeo Seguinte, quando você vê que o seu carro não vai parar, né? O carro, o ícone do carro ali, da roleta, não vai parar Você vai fazer o quê? Aperta duas vezes e desliga a internet e conecta de novo Aperta duas vezes para voltar no jogo Rapidamente isso, né? Não vai parar, duas vezes o botão PS Conectar-se à internet, né? Clica e desclica, ali a caixinha Você já caiu para o modo história Aperta duas vezes para voltar para o jogo Você vai ver que você caiu no modo história E aí você faz o quê? Você volta de novo para a sessão para o convite Aperta Start, digita R para o convite E pronto, acabou Outra coisa também Para você ficar nascendo, né? Se você não tem a Penthouse Você pode colocar a sua... Se você tem Você coloca a sua localização na Penthouse Porque aí você vai nascer na Penthouse Como vocês estão vendo aí no vídeo Toda vez que você cair no modo história E voltar para o modo online Você vai estar na sua Penthouse Ah, Diegoira Eu não tenho a Penthouse Não tem problema Você vai fazer o quê? Você vai na frente do cassino Como vocês estão vendo aí Aperta o botão Tudpad, né? O botão de interação E aí você coloca a última localização Salva alguma roupa Mexe ali na luva Mexe no óculos Para salvar Mas tem que ser neste ponto aqui Como vocês estão vendo no vídeo Tá? Se não estiver nesse ponto Você não vai nascer aqui E aí toda vez que você cair no modo história Para o modo online Você vai nascer novamente Neste local Tá? Beleza Fiz isso Aí já era Esse já está Um acete no PS4 Pronto No Xbox Como que funciona E também Corrigindo No PS5 também Tá? Só que no PS5 Não tem como fazer isso Se eu não me engano Não tem como desligar a internet Aí acho que é fechando o jogo mesmo Você aperta O botão ali Fecha E aí inicia o jogo novamente Como não tem tela de carregamento Ele já inicia rápido Você já nasce no cassino E faz de novo Assim funciona também Para o Série S No Xbox One É a mesma coisa também Você vai apertar o botão De interação do Xbox Lá O menu Só que aqui você vai fazer o que? Você vai fechar o jogo Tá? Não tem como fazer esse lance De deixar conectado a internet Como tem no PS4 Então você vai ter que fazer isso Quando você ver que o carro Não vai parar na roleta Você vai lá Aperta o botão rapidamente Do Xbox E fecha o jogo Acabou Agora no PC No PC é totalmente diferente Cara No PC você vai fazer o que? Você vai precisar Tá? Se você tem seu roteador Perto de você Em alguma mesa Em algum lugar da casa Ok, perfeito Deixa ele perto Para você Quando você ver Que não vai parar Ali na roleta Você vai no roteador E desliga E liga novamente Espera 5 segundos E conecta de novo A internet Que aí você vai cair Vai perder o servidor Ali Vai dar erro de conexão Aí você volta Para a sessão Para o convite novamente Que aí você vai aparecer Lá na sua localização Onde você colocou Ou na penthouse Ou ali fora Do cassino Como eu já falei Aqui no vídeo E aí você vai de novo Para girar Tá? Ou Ah, pô Diegoira Eu não tenho O roteador perto de mim Só tenho o cabo Perto ali do PC Então com Cuidadosamente Você vai atrás Espera ali Quando você ver Que não vai Não vai parar no carro Você vai lá E puxa o cabo Puxa o clipe ali Toma cuidado Eu não recomendo Fazer muito isso Por quê? Porque pode ser Que às vezes Você puxa com força E danifique seu cabo Aí você vai ter que trocar De cabo Comprar outro clipezinho Para você colocar No cabo De rede Mas Se não tiver outra opção Você vai fazer isso Essa é a desvantagem No PC Essa é a desvantagem No Xbox One No PS4 Essa é a vantagem Por isso que é vantajoso Fazer esses bugs Desligar a internet No PS4 Essa é a única vantagem Do PS4 E que é a vantagem Que o PC perde E que o Xbox Também perde Tirando isso São a mesma coisa Todos ou fechando o jogo Ou desligando Você também pode Fechar o jogo também Se você estiver Em seguro no PS4 Você vai lá Aperta e segura O botão de menu de interação Aperte de start e fecha Só que aí é mais demorado Porque você tem que esperar O jogo carregar E até entrar no modo história Para ir depois Na sessão por convite Por isso que é mais Vantajoso fazer isso Desligando a internet Essa é uma das dicas Por quê? Toda vez que você fizer isso Antes do carro parar na roleta Sua roleta não vai contar Não vai salvar na nuvem Então ela vai ficar infinita Você errou Aí você vai lá Volta e faz de novo Assim repetidamente Agora A questão que eu já vi Nos vídeos A galera falando Dos 5 segundos 4 segundos Cara Isso é muito relevante Por que que é relevante? Eu acredito ou não acredito Ao mesmo tempo Pode ser que dê certo? Pode Mas não é a fórmula mágica Que você vai ganhar de primeira Porra Pelo amor de... Por que que você fala isso Diegoira? Porque eu girei aqui Eu estudei duas vezes E vou mostrar pra vocês Aqui no vídeo Que uma eu ganhei Girando Com o carro da semana passada Da semana de dependência O Hot Running Hot Running Sabre Eu girei E foi de primeira Girei rápido Contei do segundo Girei rápida Ela parou em cima do carro E na outra eu contei 4 E ela parou Também A mesma coisa Também Dei uma volta Completou uma volta E parou na segunda Então vocês vão ver Olha só O carro tá aqui O Hot Running Sabre Esse vídeo foi gravado Mas mesmo assim Eu fiz a gravação Pra provar pra vocês Vocês estão vendo o vídeo Tá vendo o carro Ele tá girando na roleta Aqui E agora E agora vocês estão vendo Que eu tô Se encaminhando pra roleta Vai aparecer ali Pra girar a roleta Você coloca a mão Apareceu Use pra girar Conta 1, 2, 3, 4 E girei Certo? Olha só Vocês vão ver Que não vai parar Ó O carro tá girando Tá girando Tá girando Tá girando Ele quase para Que não para Aí o que eu faço É aquele macio do PS4 Aperto lá Desligo a internet Conecto novamente Fui outra vez novamente 1, 2, 3 Girei Desliga O carro vai girar Eu fui intercalando Em 3 segundos 4 segundos Até 5 Novamente Parou antes Desliguei novamente Cara Não vai Assim A Fórmula Mágica Você vai girar E vai ganhar de primeira É na sorte O que a gente faz É aumentar A nossa chance De ganhar Por isso que acontece Que as vezes dá certo E as vezes não Você vai ficar tentando Tentando Mas uma hora Vai sair Novamente Eu fui Esperei lá 1, 2 E girei No 2 Se liga O que vai acontecer A roleta vai girar E do nada Automaticamente Vai parar no carro Olha lá Parou em cima do carro Cara Então assim Isso que acontece no PC Não tem como você controlar A força Igual a gente faz aqui No analógico Se jogar um pouquinho mais forte Jogar um pouquinho mais fraco Mas você vai ter que fazer isto Por isso que no PC É um pouquinho mais chato As vezes demora uma hora Pode demorar até duas Até três horas Para você ganhar um carro Tá No Xbox também E no PS4 também Já aconteceu de eu ficar Uma hora Uma hora e meia Tentando E não saiu Desisti Fiz no outro dia Por isso que a gente tem Sete dias na semana Para a gente estar tentando A única coisa que acontece A única coisa que acontece É que com esse método aqui Você vai ter Chances de girar 40, 50 vezes Se você tiver paciência Agora eu vou mostrar Para vocês O método Que eu fiz Girando Um carro da semana Agora Que é o Hotray MK2 Esse é o carro da semana Da atualização da semana Achei a atualização Um pouco meio fraca E vou mostrar para vocês agora Vou aqui na roleta Chega na roleta aqui Vai aparecer a seta Para a direita Vou lá Espera a cutscene Colocou a mão Apareceu a seta 1 2 3 4 E agora dessa vez Eu girei Em 4 segundos E agora vocês vão ver Como vocês viram aí Parou Em 4 segundos Então assim É muito Relativo Tá Aí detalhe galera Nessa parte aqui Você tem exatos 1 minuto Para você guardar O seu carro Se você não guardar Em 1 minuto Você vai perder Vai dar 1 minuto Certinho Você vai perder o carro E você vai ter que esperar 24 horas Para você girar de novo Tá Então Eu aconselho para você Já deixar uma garagem Já específica Para você saber Ou joga em algum aleatório Só para você não perder E pronto Guardou o carro Acabou Pode ver aí Que eu ganhei E já era Então galera É muito relativo A questão aí Que você É Ah Aqui não sei o que É 4 segundos É 5 segundos Não cara É meio que sorte Então você O que a gente faz A gente acaba Cozanando Acontecer essa sorte Mais rápida A gente começa A fazer os caminhos Ali que pode ser O O X da questão Ali para você Ganhar o carro Da roleta Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Curte aí Tá Compartilha com seus amigos Também Você não é inscrito No canal Se inscreva E para a galera Do Caio Perico Também Vou deixar aqui Na descrição A galera que veio Aqui no vídeo Que se inscreveu Que viu o blog da porta Tem também um grupo Aqui no Whatsapp De PS4 Revesamento De Caio Perico Se você quer participar lá Revesar Fazer uma grana Aproveitando aí Que Parece que vai ter Uma DLC aí Dia 20 Não sei Estão É Repercutindo aí É Notícias Que possível Uma DLC Dia 20 Pode ser que venha aí A tal nova DLC Para a nova geração Não sei se é verdade Tem que pesquisar Ainda não vi isso Tá Mas É Se você quer formar uma grana O que está dando dinheiro Agora no momento É o Caio Perico Então é isso galera Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima